Oi meus amores, hoje eu tô trazendo mais uma receitinha pra vocês e a receitinha que eu tô trazendo hoje é bolo salgado com recheio de frango, tá bom? Mas eu vou deixar outras opções de recheio aqui junto com a receita na descrição do vídeo aqui embaixo, tá bom? Então é isso, agora vamos lá, vamos passar os ingredientes pra dar início a nossa receitinha. Aí aqui pra fazer o nosso bolo salgado com recheio de frango, eu tenho meio peito, já tá temperadinho e eu vou deixar o link desse recheio aí na descrição do vídeo que no meu canal tem esse recheiozinho que é pra vocês fazer coxinha, né? E outros salgadinhos, então vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aí eu tenho 5 colheres de ervilha, 5 de milho de milho e 5 de azeitonas, azeitonas sem caroços e cortadinho. E 150 gramas de mussarela ralada, queijo mussarela tá ralado, mas vocês podem cortar em cubinhos pequenininhos. E sempre que vocês forem fazer, vocês preparem primeiro o recheio pra depois fazer a massa, tá bom? E é do nosso recheio. E pra nossa massa eu tenho aqui, 2 xícaras de leite integral, 1 xícara e meia de âmido de milho, 2 xícaras de farinha de trigo, 6 ovos, 1 xícara de óleo, só que eu tô usando o óleo de milho, mas você pode usar o óleo soja, óleo de granola, óleo de girassol e 50 gramas de queijo parmesão ralado, se você quiser colocar na sua massa, se não, você não coloca, é opcional. E 2 colheres de sopa de fermento em pó e sal a gosto, se caso for necessário, que na hora nós corrigimos. Então agora aqui eu vou separar os ingredientes aqui da massa, então aqui eu vou acrescentar o milho, eu vou fazer assim porque tem um pouquinho de líquido aqui, eu não quero que esse líquido vá junto. Aí o milho, a azeitona, a ervilha, aí eu vou misturar tudo muito bem, como o peito já tá desfiado, eu fiz com meio peito de frango, tá bom? Meio peito de frango desfiado. Agora se você for fazer uma receita maior, aí vocês colocam o peito inteiro. Pronto, aí agora eu vou acrescentar o queijo mussarela, que já tá raladinho. Nosso cheiro tá divino, gente, maravilhoso recheio. Pronto, já tá bem misturadinho, agora eu vou reservar e vou fazer a nossa massa, vou fazer agora a nossa massa. Deixa eu reservar aqui. Enquanto eu vou preparar aqui a minha massa, eu vou já deixar o forno ligado para pré-aquecer. Para ir pré-aquecendo. Aí agora aqui eu vou misturar os meus ingredientes pela ordem que eu vou misturar aqui, tá bom? Mas você pode também bater no liquidificador, mas eu vou fazer na mão, que é para ficar a massa mais fofinha. E o meu forno já tá pré-aquecendo ali a 180 graus, enquanto eu preparo aqui, né? Então agora aqui eu vou colocar o leite, as duas xícaras de leite. E o âmido de milho. Aí eu vou misturar. Um fuê ou com uma colher de pau, né? Como vocês preferirem. Aí agora a farinha de trigo. Sempre nessa ordem. Aí eu vou misturar bem. Pronto, já tá misturadinho. Agora vamos acrescentando os ovos um a um. Eu sempre coloco separado, hoje não coloquei separado os ovos. Aí vamos colocar os ovos um a um e misturando. Aí vou fazer isso até colocar todos os ovos. Aí agora eu tô colocando o último. Aí agora o óleo. Aí vamos misturar bem até que o óleo esteja unido com a massa. Porque o óleo ele demora mais um pouquinho para se unir com a massa. Olha só, como vocês podem ver, já misturou bem o óleo com a massa. Agora vamos colocar o queijo parmesão. Aí eu vou ver se tá bom de sal. Não tá bom de sal. Então eu vou colocar um pouco de sal. E o fermento. Duas colheres de sopa de fermento. Aí vamos misturar também muito bem. Aí pronto, já tá misturadinho bem. Aí agora, na minha forma untada, eu vou colocar nesta forma aqui, ó. Na minha forma para pudim. Mas você pode colocar em uma forma retangular. Aí eu vou colocar aqui, mais da metade da massa aqui, na minha forma. Aí agora eu vou colocar o recheio aqui dentro. Nossa, tá divino esse cheiro, gente. Maravilhoso mesmo. Aí pronto, já espalhei bem o recheio, né? Já coloquei o recheio. Agora aqui eu vou colocar o restante da massa. Não precisa ser muito por cima, porque a massa vai crescer, né? Vai crescer e vai cobrir aqui. Então. Pronto. Olha só, já cobri com o restante da massa. Aí agora eu vou levar pra assar por 50 minutos, tá bom? Aí eu vou colocar primeiro a 180 graus por 15 minutinhos. Depois eu coloco no forno médio. Olha só, já tá pronto. Agora eu vou tirar do forno. Deixa eu espetar aqui o palito pra ver se sai limpo. Olha só, saiu limpinho. Então eu vou tirar do forno pra desenformar. Olha só que maravilha. Olha só, meus amores. Meu bolo salgado de frango já tá pronto. Olha que lindo. E ficou 50 minutos certinhos, tá bom? E ele é muito fácil de desenformar. Foi ótimo pra desenformar. Eu fiz nessa forma, mas você pode fazer numa forma retangular, ok? Então eu vou cortar aqui um pedacinho pra vocês verem como ficou. E desenforma ele ainda quente. Vou cortar um pedaço bem generoso aqui pra vocês verem. O cheiro tá de vinho. Tá grudando assim por causa do queijo, olha. E a parte de cima, ó, tá crocante. Olha só, gente. Olha só que maravilha. Muito bom mesmo. Maravilhoso. O cheiro de vinho. Já tá saindo fumacinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Foi fácil, fácil. Olha só. Maravilha. Então é isso. Agora eu vou provar pra vocês verem. Mandar beijinho pra algumas pessoas que eu anotei o nome aqui. Então é isso, meus amores. Chegamos mais no final de uma receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha aí. Pra me dar aquela focinha. E você aí que não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. E não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. Não perder nenhuma receitinha. Tá bom? E é isso. Agora eu vou mandar um beijinho aqui pra algumas pessoas que eu anotei o nome. E aqueles que eu não falei o nome. Sinto-se todos beijados. Tá bom, meus amores? Então aqui eu vou provar aqui essa delícia. Um suquinho, hein? Um cafezinho. Eu amo café. Nossa. Maravilhoso. A parte de cima tá tão crocantezinha que tem sabor de empadinha. Muito bom mesmo. Gostoso. Molhadinho. Tá molhadinho. Olha só. Que maravilha que tá, gente. Então é isso. Um beijo no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu joinha. Tchau, tchau. 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 Obrigado.